Olá pessoal, agora nós vamos começar a entrar um pouco no universo do prompt, tentar entender como que funciona a mecânica do prompt, tem algumas características que a gente pode seguir para ajudar na compreensão da máquina e aí a gente vai tentando tratar disso aos poucos, tá bom? Só para a gente dar uma introdução, aqui essa barra que nós iremos introduzir, a escrita, nós faremos a pesquisa, aqui que ajuda a gente bastante na questão de encontrar a imagem ideal e se inspirar nos prompts das pessoas que fazem os desenhos aqui. A gente pode vir aqui e copiar o prompt para a nossa área de input, que é onde nós escrevemos. Se eu clicar aqui na imagem, ela vem para cima e aqui embaixo, no lado inferior direito, eu clico e ele traz o prompt aqui, então eu já tenho o que é escrito, eu tenho aqui as propriedades que nós estudamos nas aulas passadas, que a gente fala que são os parâmetros, que o prompt ele é dividido basicamente em três partes, a primeira parte que é a referência, que é a imagem, quando nós usamos a imagem como referência, a segunda parte que é o texto do prompt por si só, e a terceira parte que são as partes dos parâmetros que nós fizemos nas aulas passadas. Nós também podemos dividir a parte do texto em três partes e nós veremos isso com calma mais para frente, mas é basicamente essa parte do texto que nós podemos dividir ela em características, ação e estilo e referência. Parece meio complicado agora, mas conforme eu for mostrando, vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Aqui dentro da imagem, eu vou tentar dar o zoom, eu tenho três botões aqui, três ícones. O primeiro é usar a imagem como prompt, o segundo é usar a imagem como referência de estilo, que é a ambientação, as cores, o estilo do personagem, e o terceiro aqui é o personagem em si. Quero que ele copie exatamente o personagem, e aí eu vou ter de zero a cem, vai ter que digitar um código, e quanto mais forte, que seria a força do personagem, mais parecido ele vai ficar. E isso que a gente usa como referência para manter as características do personagem, tá bom? Então, do jeito que eu fiz aqui, por exemplo, se eu quero que ele use as mesmas, estilo como referência, eu seguro o shift e aperto, ele vai usar a imagem e o ícone de referência. Eu quero também que ele use as mesmas características do personagem. Então, eu clico aqui no shift e clico, então, ele vai usar as mesmas características do personagem. Para iniciar o prompt, eu dou um enter. E aqui na lateral, no create, ele vai me mostrar, eu clicando aqui, as minhas imagens sendo geradas, então, ele vai trazer aqui as cores e os estilos dos animais. Ele criou, como o prompt, ele não é muito estruturado, ele é bem básico, deixa eu brincar aqui em cima de uma imagem. Nós vemos aqui, ó, que ela fala só a cor do tema, né? Uma floresta lotada de animais, tipo o Pixar Illustration. Então, ele é um prompt que ele é vazio, ele não dá uma... Não que seja errado, mas ele não dá uma referência exata do que a pessoa precisa. E a gente vai tentar construir prompts mais avançados para que, quando nós formos criar os personagens, a máquina entenda o que nós precisamos e consiga entregar o mais parecido possível do prompt que nós escrevemos, tá bom? Aqui tem algumas ferramentas que nós iremos ver também na parte de direita inferior, né? Mas, por enquanto, nós vamos fazer esse desenvolvimento do... A criação do prompt, tá bom? Então, eu venho aqui com o meu arquivo, deixa eu dar uma olhada... Ok. Eu separei um documento falando um pouco sobre quais informações que nós precisamos dar para o Meet Journey, para que ele entenda e use como referência. Então, eu coloquei aqui algumas informações básicas, que a gente pode começar com o gênero, que se é feminino, se é masculino, né? Um nome que você gostaria de dar. É legal dar o nome, porque depois você pode usar esse nome para referenciar o personagem, tá bom? As características do cabelo. Cor, se é cabelo liso, se é cabelo ondulado, se é cabelo cacheado, se é longo, se é curto. As características faciais, por exemplo, os olhos do personagem, se são olhos grandes, pequenos. Então, tem uma série de informações aqui que você pode dar uma resumida e responder. Eu vou te mostrar aqui o que eu fiz. A parte da roupa também é muito importante. Quando a gente está criando um personagem, mesmo que a gente mude de cena, é importante que mantenha aquela consistência de roupa, né? Camisa branca, um exemplo, com a blusa vermelha, o tênis azul, cadarço branco. Então, a gente vai descrevendo alguns detalhes para que o Meet Journey consiga seguir a ideia que nós temos. Vamos lá, então. Eu vou deixar essas informações desse documento anexado à aula, tá bom? Então, aqui, eu peguei um exemplo de um coelho, que nós vamos criar também um prompt com uma referência. E só lembrando que essa referência que eu vou usar são para fins didáticos, né? Se você vai usar, por exemplo, para fins comerciais, é preciso entender se o autor do estilo, se o artista autoriza que usem o estilo dele, porque tem artista que não autoriza. Inclusive, o próprio Meet Journey tem alguns artistas que você não consegue digitar o nome dele, que ele não quer que use o estilo, tá? Então, é para fins didáticos. Eu vou mostrar para vocês uma biblioteca de estilos onde você pode pegar o estilo de um determinado artista e usar. Se eu quiser, deixa eu pegar. E é o prompt que nós criaremos agora, tá? Aqui, eu vou deixar também um link nos recursos da aula, tá? E aqui, você tem centenas, até milhares de referências de estilos artísticos que você pode copiar para que ele fique parecido com um determinado artista, tá bom? Então, nós vamos usar esse aqui, ó. E H Shepard E vamos criar um Um personagem, um coelhinho Que eu até deixei ali como referência Se nós pegarmos aqui a referência Eu tenho as características do coelho Eu vou pegar aqui o meu documento As características do coelho Depois, eu venho com a ação E por último, a referência Seria Vai Deixa eu pegar aqui E mostrar para vocês como é que eu faço Ó Pronto, você pode clicar aqui E ver o estilo do artista, né? Ó, aqui e copia Copia Eu coloco aqui no final InStyle InStyle of the H Shepard Vou pegar esse prompt Copio Venho aqui no Google E Convert to it Reduce school Venho aqui E Don't enter Tá Eu tô com um prompt Pronto Se eu der um enter Ele já começa a criar E Vou tentar Depois eu vou mostrar uma outra forma da gente fazer Que dá para ser usada também Vamos ver Como é que vai ficar Dezoito por cento Vinte por cento Essa lá tá ficando Vai ficar um pouco longa Mas É É importante a gente tentar explorar O máximo possível De De detalhe Eu acho que ele tá no No modo relaxado Tá um pouco mais demorado Ele trouxe aqui Nesse estilo Esse já não Não tem nada a ver E o que que dá para nós fazermos Né Eu posso pegar o mesmo Pronto E a imagem De referência Ó Vou até tentar deixar aqui Para vocês verem Eu posso tentar pegar Essa Essa imagem aqui Como referência E eu jogo aqui Ó E eu Digo Para ele Que eu quero que ele use Essa imagem Como referência Bom E vamos ver Se a gente consegue Deixar Ele Mais Parecido Com O estilo Do artista Volto aqui Na criação Ó Ele já entendeu Melhor Eu peguei ali Uma imagem Do artista Trouxe Para cá Ó E ele já Entendeu melhor Tá vendo Eu posso Pegar Esse Um desses Coelhos Aqui Que eu acho Mais bonito E tentar Seguir Essa referência Então Da mesma forma Que está aqui Eu vou clicar No pronto Eu vou dispensar Essa referência Vou clicar Aqui em cima Dessa imagem Vou trazer Ela até aqui Ó Quando aparece ali O drop A de tua imagem Eu solto aqui E eu vou falar Para ele Que eu quero Que ele use O personagem Como referência Eu quero Que ele use O estilo E a imagem De prompt Eu vou Também Aqui Dizer Que a força Do personagem CW Eu quero De 100 Para ficar Bem Parecido Pelo menos Para tentar E o A ação A gente vai Trocar Vamos pensar Em alguma outra Coisa Aqui é o Luiz Eu vou tirar Ele daqui E vamos pensar Aqui Uma outra Coisa Caminhando Pela floresta Eu Sentado Em um banco No parque Vamos lá Sentado Em um banco No parque Eu copio Em inglês Nós escrevemos Em inglês Porque O Inger Ele Tem um pouco De dificuldade Com o português Então É melhor Que escreva Em inglês Mesmo Como eu também Tenho dificuldade Com o inglês Eu só copio Qual Aqui Nós Escrevemos Sentado Então Vamos ver O que Que Qual que vai ser A próxima imagem Dizem Um beijo Que Eu vou Estourando E a ideia É que Ele Esteja Sentado Em um banco Eu acho Que não Deu certo Porque eu Devo ter usado A imagem Como referência Então Nós vamos Tentar Mais uma vez Vamos lá Pegar aqui Usar Esta Imagem Aqui Certo Então Nós vamos Colocar o prompt Aqui Na parte Inferior Debaixo O prompt Eu vou Tirar Esta Imagem Como referência Eu vou Clicar E arrastar Ela E soltar Aqui Eu vou Dizer Para ele Aqui Que eu Quero Que ele Use O personagem E Que ele Use O estilo Tem que Segurar O shift Não Não dá Certo Personagem E o estilo Nós Vamos mudar A ação Do Quarto Ego A ação E adiciono Ela Aqui Na parte Da ação Vamos ver Então Está aqui O prompt A ação E a referência Vou dar um enter E vamos ver O resultado E vamos ver O resultado A ele Sentado No banquinho E ficou bem parecido Com aquele Que nós Escolhemos Olha que legal Olha que bonitinho Vendo E na próxima aula Eu vou falar um pouco Sobre Essas ferramentas Aqui Na parte inferior Para você ter Uma Uma ideia Por exemplo Da ferramenta Deixa eu pegar Um que ficou bem bonitinho Aqui Esse daqui É Um exemplo Essa ferramenta De pan Que é Panorama Tá Eu posso dizer Que eu quero Que ele Cria Uma outra imagem Ele amplie Para a esquerda Ou Amplie Para a direita Então Eu clico Aqui É um exemplo Do que A ferramenta Essas ferramentas Aqui fazem Que é Ferramenta De jeito De sal Tá Eu clico Aqui E aqui Em create Ele já começou A criar Ó Ele vai criar A imagem ampliada Eu posso Também Conforme Até Ele Criar Aqui Eu posso Dizer Para ele Por exemplo Que eu quero Que ele Realmente Para cima Ou Aumente Para baixo Tá Ou Que altere Uma determinada Região A gente Vai Ver Todas Essas Partes Também Então Tá Criando 10% Acho Que vai Demorar Um pouco Porque Tá No Modo Renachado Essa Aula Ficou Bem Longa De repente Eu vou Dividir Ela Em Duas D 수가 D Doe Segunda D um